E eu vou dizer um negócio, por ele descumprir as regras, sabe a caixa de água lá atrás? Não, não saiu de caixa de água nenhuma, Boto, pelo amor de Deus. Você sabe da caixa de água lá? Não tem armação da caixa de água? Vai ser pintada de preta pelo Léo e o Belum dos Piadet. Vai ser pintada de preta pelo Léo e o Belum dos Piadet. Não falei que ia acabar a vida do Rei do Gado? Mano, eu vou pintar o palanque. Mano, eu vou pintar tudo. Vou subir em cima da caixa d'água. Você chama o Boto pra ver o Rei do Gado. Na hora que ele for ver, é tinta que você queria? Essa tinta, essa tinta, pode jogar essa tinta, essa tinta você pode jogar. Pode? É, base d'água. É que eu vou fazer essa temporada do Boto, o Rei do Quarto, a mais pesada de tudo, mano. Eu não vou parar até ele se encher comigo. Vamos preparar, mano, porque agora vem a grande trollagem com o Boto. Vou mostrar pra ele. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom demais. Mano, essa trollagem aqui vai ser muito boa. Deixa eu ver se a corda tá firme. Tá. Mano, eu tenho que ficar aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de altura. Aqui é o bode de tinta. Eu vou ter que jogar assim, ó. Boa. Mano do céu. Tô morrendo de medo, Zé. Tô morrendo de medo, mano. Juro. Ó lá, o Boto tá vindo, ó. Mano. A tinta, rapaziada, ela tem que ser dissolvida na água, tá ligado? E eu não dissolvi, mano. Então essa tinta vai impregnar. Mano, tá um cheiro de tinta aqui. Vocês não fazem ideia. Ele tava reformando o Boto, é isso? Nossa, ficou top lá, hein? Mano, o que que aconteceu? Fica, eu não tô perdendo. Ele aprontou e eu dei com punição de reformar a... Mano, já vi que foi errado. Ele trocou a caixa d'água inteira, não foi? Não, eu pedi pra ele pintar a armação da caixa d'água. Ele pintou só a madeira. Ah, era a armação. Ah, não foi. Mas, não. Vamos lá conversar com o bicho. Então foi trocado a caixa d'água também. Ah, na caixa d'água que ele trocou foi o Renato. Ah, tá. Porque o Renato deu uma flechada. E furou. Mano, essa daqui vai ser a melhor trollagem de todos. Olha lá ele vindo, ó. Mano, na hora que ele te ver aqui, é aqui. Mano, ele é um cara bom. Eu gosto do Léo. Só que o Léo dá muito vacilo, filho. Ele tá precisando ter umas rédeas dessas, né? Dá umas rédeas dessas. Tá precisando. Na verdade, todos vocês. Menos o Gui que não me incomodou. Eu não me incomodo ninguém, mano. A Dani não me incomodou. O Renan, que eu gosto bastante. Cadê o bicho? Mano, na real, vou falar a real pra vocês. Pintou tudo, meu amigo? Ô, Léo, como você ficou aqui em cima, Zé? Você conseguiu pintar o balão e tudo? Você pintou tudo, Zé? É, ó. Ele não pintou a armação, diabo. Você não tinha se pintado a armação. É agora, é agora. Era um 10. Toma, seu amado! Riado, mentira. Toma, boto! Você não queria que eu pintasse? Toma! Lixo! 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 Tá levendo uma peruca nova pra mim. Sai daí, Zezé! Toma, você não queria que eu pintasse, irmão? Mas você não vai te empurrar. Ô, Léo. Você tá expulso na fazenda. Não tô expulso, não! Não aguenta, zoeira, bebe leite, irmão! Não aguenta, zoeira, bebe leite! Irmão, você é o rei do gado, mas você não é o rei do mundo. Você pode me dar uma... Você pode me dar... Você pode me dar uma punição! Não, sai fora! Você pode me dar uma punição! Não me expulsar, não! Ô, ô! Se controla, cara! Hã? Calma, se controla! Não, é uma trollagem, calma, meu! É uma trollagem, Zezé! É verdade! Dá uma punição, e outra? Primeiro que você mandou ele pintar a estrutura da caixa d'água. Ele não pintou, é burro! Olha aí, ó! Eu pintei, né? Não, estrutura não de madeira, a de... Não, era de madeira, Zezé! Não, é o chapéu do rei do gado, né? Não, é o chapéu do rei do gado, né? Ô, viado, você é bancada? De verdade mesmo? É uma das maiores piadas da nossa fazenda, ele só tá brincando, velho. Perdoa ele, de verdade. Eu acho que não deve perdoar, não. Foi muito certo que ele foi. Se eu fizesse isso com você, você ia me perdoar? Com você, não. Seja bom certo. Com você, não. Agora, se fosse o Léo comigo... Ah, não, você se entende, mano. Eu tô vendo. O viado passou a tarde inteira aí, né? Pintando. Pintando, né? Ele errou. Falta bastante coisa, ele vai fazer, eu tenho certeza. Mas perdoa ele, mano. Ele vai ter que pintar aqui, não. Mas vai bater no seu amigo um pedaço de pau. Sério, isso? Obrigado, sabe quanto é esse cabelo aqui? Quanto? É R$8,00. Sério? R$8,00. Essa merda aí? É cabelo natural. O que você falou? Essa mecha aí? Essa mecha. Caralho. Era uma vez uma peruca, irmão. Alguém pega a escada pra mim? Aqui, ó. Não? Ó, pega o balde aí, ó. Pega o... Lixo, lixo. Vai tomar banho logo, assim, não sai. Agora vamos conversar. Obrigado, eu tenho um bagulho. Obrigado. Eu tô no esplício, porque eu tô com você. Por que comigo? Porque você e os caras tão pintando e bordando, cê tá lá dos caras e não do meu. Boto, pinta isso, cara. O que aconteceu com ele? Pelo, eles cobraram comigo agora, viado. Ô, Boto, é zoeira, Boto. E aí, tá chorando de verdade, velho. Ô, Boto, é zoeira. Cê quer que eu morra, cê fala aqui. É aqui em cima. É tinta pra caralho, né? Muita tinta. E por que vocês não pintam a estrutura da caixa d'água? É porque a gente achou que era aquele... Aquele cercadinho ali. Não, Boto, não. Ali não é estrutura ali. A gente já tava pronto. O quê? Tava pronto? Tava pronto, não tava? Vai, solta aí. Filha da... O que que cê falou? Vai se... Que a tarde inteira pintando esse bagulho. Tô louco, gato. Tava cru e tava bem... Tava bem foda de pintar essa... Tava. Mas, mano, vocês não fizeram a estrutura. Não, mano, eu vou fazer. Acho que o Léo vai ser expulsar a roleta dessa vez, ó. Ô, Léo, eu vou tentar lá conversar com ele, tá? Eu acho que ele vai querer expulsar o Léo de verdade mesmo, velho. Ô, Boto, é zoeira, Boto. Não? É zoeira, Zé. Mano, Léo, só... Melhor trollagem, né? Viado, foi feio, mas não sei nem jogar tinta amarela nele. Mas eu comprei a rosa. Mas é base d'água? Eu acho que não. Não sei. Se não for base d'água, velho, você acabou com a peruca, pô. Ali, ó, o pote tá ali, ó. Vê ali se é base d'água, né? Deixa eu ver se é base d'água. Eu acho que também não é, não? É, eu não sei, tem que ver. Mano, eu tô com medo de descer. Sobe mais a escada aqui, por favor. É só você jogar lá pra cima, viado. Eu tô com muito medo de cair daqui, mano. Aí. Segura isso aqui, pelo amor de Deus, não, cai. Obrigado, Gui. Herói. Que medo que eu tô de cair daqui. Pera aí, Gui, que eu tô com muito medo. Ui. Ui. Agora ficou fácil. Viado, que medo que dá ficar aqui em cima, viado. Nossa. Ô, metade da tinta ficou no boto, porque aí que o chão ainda tem som. Acertou. Editor, bota o replay aí, editor. Ficou muito certo. Muito perfeito. Moço do céu, melhor trollagem da Fazenda até agora, meu parceiro. O boto vai me expulsar da roleta. Tô flutuindo. Ele tá comigo? Eu. Tô com cê. Viado. Ali em cima, naquela barinha. Dá um brilhinho, irmão. Você foi corajoso, não tinha. Você foi o único cara que fez bagulho. Você fez ali no morre, não? Viado. Eu tava pensando na mesma coisa. Mano, olha só como que ficou o chão. Olha isso aqui, pai. Mano, zoou tudo. Tudo. Ô, de verdade. Eu não sei se o boto... O boto ficou muito bravo, de verdade? Muito? Piada. A cara dele tava, tipo assim, se mordendo pra não te dar um tapa. Sério, mano? Era brincadeira. Ô, boto. É zoeira, mano. Você é reedugado, irmão. Tem que aguentar a zoeira, mano. Ele não pode me expulsar da fazenda. Ele pode. Ele pode, amigo. Ah, ele vai pagar o meu aluguel, então. 20 mil reais. Ele não pode me expulsar. Ah, mano. Ele pode me punir, ele pode fazer, ó, eu pintar esses palanques. Ele pode me punir. Ele não pode me expulsar, né, Renato? Pode expulsar. Ah, que expulsar? Como que daí? Ué, lógico que não. Ele pode me expulsar, mano. Lógico que não, viadano. E aí? É, o 3,5 é o melhor. Olha aqui, ele mandou fazer a... Medir todas as cercas, mano. De uma pra quadradinho, porque eu não defendi ele ali. Quanto que dá agora daqui, daquele ali? Mandou a medir. E eu não sei o que é esses números, tá bom? 5 metros é aqui, ó. É, mano. 5 metros e 10,70. 5 metros e 10,70. E a... Nossa. Mano, eu juro, eu tô com medo. Puxa, é ali. É aqui, ó, velho. Ué, então como que sai? Puxa, só você abrir. Ué, não vi esse negócio. Mano, do céu, juro. Mano, o Boto deve estar muito bravo comigo, véi. Mas foi a melhor trollagem que tá fazendo até agora, né? Foi bom. Foi o horário... Mano, com o rei do gado. Com o rei do gado, tipo assim, mano. O cara é, tipo assim, mano, ele manda em tudo. As artes aí, mas jogar a tinta no cara... Não. Rapaz do céu. Mano, de ideia de homem mesmo. O rei do céu. Cadê o rei do gado? Ele tava tomando banho ali na piscina. Boa, boa. Tava tomando banho na piscina, Zeca. Bora. É doeira, velho. Ah, doeira. Ele tá na maldade com você, Zica. Ah, é doeira, velho. Olha o jeito que ele ficou. Mano, a água tá rosa, Zeca. Mano do céu. Tá rosa a água, irmão. Olha isso. Olha isso. Eu vi, eu sabia que a tinta era a base d'água. Ela vai sair. Base d'água tá grossa, Zeca. Não, mas eu não coloquei água. Só tá a tinta. Então é a mesma coisa que não seca. Ela é a base d'água quando bota água nela. Ah, tá. Não. Ô, Boto, de ideia de homem mesmo. Você merecia. Você tem que arcar. Mas você não vai me expulsar. Não vou te expulsar, velho. Você vai ficar aqui pra você sofrer. Senão você vai só pra casa. Você vai ficar aqui pra sofrer. E começa essa noite. Sai fora. Rapaz do céu. Mano, o Boto veio pingando. Ó. A casa inteira, mano. Viado. Vocês estavam perto? Eu não vi, mano. Eu tava com adrenalina. Eu não vi. Mano, eu joguei no chapéu. Saiu o chapéu e caiu na peruca dele, mano. Você é louco, Leão. Viado. Ó. Além de ter sujado o chapéu dele, caiu a peruca dele. Mano, ele ficou muito bravo. Ele queria me bater de verdade. Eu botei fulho. Eu falei, você não podia ser Leão Fluxo. Você errou, ele. Você fez viagem. Mano, ó. De verdade mesmo. Eu vou acabar com a vida do rei do gado. Nessa temporada, mano. Boto é muito fofo. Boto é mais folgado, mano. Ele tá sendo, tipo assim, muito folgado. Ele acorda 10 horas. Tá jogando jogame de tarde. Tá ligado? Ele tá fumando narguilha enquanto ele tava arrendo. Mano, não tá fumando narguilha? Boto, boto, ele... Beleza, tá ok. Mas ele não tá dando exemplo de serviço. Isso, ele tá folgado. O que ele fazia e fica assim, ó. Isso. Ele, mano, ele colocou o crachazão de rei do gado aqui, ó, no peito. E ele tá, tipo assim, foda-se o resto, tá ligado? Ele tava, tipo, mano. Ó, Léo, você pinta a cerca, Renan. Você faz isso. Ó, Thiago, você pinta a casa. Mas você não vê ele não fazendo nada. E aí, ele só fica fumando... É, ele só fica fumando narguilha, tá ligado? Então, mano, se eu for ao rei do gado a próxima vez, quando eu mandar alguém fazer um serviço, eu vou estar lá com a pessoa ajudando, tá ligado? Sim. Eu quero estar ali, mano, tipo, pintando. Aí, ó, depois de quatro dias na fazenda, o rei do gado tomou banho. Tá pintinho, viu? Você vai ver, Léo. Quer ter ou tá guardado. Vai ameaçar? Vai ter bota? Já tá ameaçado, viado. Vai ter bota? A partir do inferno, na sua vida, começa essa noite, mano. O inferno, na sua vida, até começou. Então, você vai ver o que eu vou fazer com você, então. Demorou? Você é batom já, olha aí, na tua laje. Demorou, pai? Mano, eu vou acabar, cabelo. Você vai mandar eu fazer isso? Não, não, não. Vou fazer você pedir. Então, tá bom, então. Quero só ver, só. Não, não, não. Quer só falar. A guerra tá armada, pai. É isso, mano. Agora eu tô no alvo. Tô na mira do rei do gado. O chão de bota aqui valeu, falou. Fui, agora eu tô ferrado. Fui, agora eu tô ferrado.